Encontro cultural na Chapada dos Veadeiros tem despertado ainda mais o interesse pelo ecoturismo local. Os nossos repórteres Robson B.E. e Edson Ferraz passaram o fim de semana lá e mostram quais são as belezas que justificam a fama de Alto Paraíso. Vila de São Jorge e Alto Paraíso, Goiás. A comunidade é a porta de entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O ecoturismo é a principal fonte de renda de quem vive aqui. Mas nem sempre foi assim. Há 40 anos, a principal atividade dos moradores era o garimpo de cristais. O sonho de ficar rico trouxe os irmãos Oliveira para essas terras. Hoje, quase aos 80 anos de idade, eles contam que na juventude se aventuraram em buracos de mais de 50 metros de profundidade em busca do cristal perfeito. O garimpo tudo era amigo. O garimpo era tudo amigo. Todo mundo era irmão. Vieram as leis ambientais, o garimpo foi proibido e os irmãos resolveram abrir as porteiras da fazenda para o ecoturismo. A cachoeira do rio São Miguel, que passa ao fundo da propriedade, atrai visitantes do mundo inteiro. Muita gente. Direto chega, acha maravilhoso e chega agradecendo a gente pelo ponto que tem. Além da cachoeira dos irmãos Oliveira, a região conta com quase 200 quedas d'água e muitos quênios. Este é o Vale da Lua. Fica apenas a 5 quilômetros da Vila de São Jorge. É um dos pontos mais visitados por turistas na Chapada dos Veadeiros. Recebeu esse nome por causa da formação geológica, que lembra muito as imagens do solo lunar. Ao longo dos tempos, as águas esculpiram formas impressionantes nas pedras. Em alguns pontos, o rio desaparece da superfície. Água corrente, cristalina, que encanta quem passa por aqui. É nesta época do ano também que o pequeno vilarejo promove o encontro de culturas tradicionais. A comunidade, que tem 600 moradores, recebe até 30 mil visitantes. Pousadas e campings ficam lotados. Gente que vem de todo o canto do Brasil e de outros países. As atividades ocorrem principalmente à noite. Pelo palco montado na praça, vão passar mais de 30 grupos. A dança cigana arrancou aplausos no fim de semana. O grupo Calons é formado por uma família. Seu Carlos, Dona Maura e as filhas Bárbara e a irmãzinha Zinzera percorrem o país, difundindo a arte do povo cigano. As mulheres não mostram as pernas, não mostram a barriga. Isso a gente... é uma cultura já, né? É uma cultura milenar. Então, além da... de estética, né? Aquela coisa, a gente acha bonito o ouro. Quando uma moça vai casar, é bonito. Tem que usar bastante joia. É o cabelo comprido. A gente não corta o cabelo. É... a gente cultiva, né? O encontro de culturas tradicionais da Chapada dos Veadeiros vai até o fim da semana que vem. Outras notícias locais no DFTV Primeira Edição. Uma ótima segunda-feira pra vocês e bom começo de semana. Até amanhã. Tchau.